Fala aí, Cronos de Volte! Nesse vídeo, o Pé só trazendo pra vocês aqui mais um vídeo diferente no canal E hoje eu vou mostrar as pessoas mais sortudas do mundo Isso mesmo, são aquelas pessoas que, mano Mano, ah, mano, são aquelas pessoas que realmente não era pra ser Sabe quando não é pra ser, galera? Então, mas no caso delas, é bom esse não é pra ser Porque são alguns acidentes que quase aconteceram e essas pessoas escaparam por pouco, mano Por isso que eu falei que elas são as pessoas mais sortudas do mundo Velho, só vendo pra você acreditar na sorte que essas pessoas têm Por conta de, tipo, milésimos de segundos, elas ficaram vivas Então, já aproveita agora e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí Bora pro vídeo Beleza, cara Ô, louco! Ô, louco! Malu... Caraca! Tá, a manhãzinha tá ali Ih! Nossa, velho! Ainda bem que tinha um poste Ainda bem que tinha um poste E esse de bicicleta? Ô, louco! Que isso, velho! Ó, o cara da moto, o cara da moto Ah, esse daí foi de... Nu! Eita! Eita, caraca! Um cara batendo na outra moto que já tava caindo Esse aí, ó, passou o skate, girou, girou, girou Nossa! Nossa! Mano, esse cara é o Homem-Aranha, velho! O cara tem reflexo de aranha, não é possível E esse outro aí? Nó! Nó, 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 nó! Uh! Mano! Eita! Tá, caraca! Saiu um vulcão no meio do nada Nossa! Mais um Mano, olha... O cara... O cara parou o carro no meio do nada E esses dois aí? Nossa, velho! Esses três caras nasceram de novo Vocês viram aquilo? Por um segundo... Mano, por menos de um segundo Os caras conseguiram se livrar E esse? Nossa! A árvore caiu quase no carro Mano, que bagulho louco Caraca, olha o caminhão Olha o caminhão Ai! Vai virar Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar Não virou! Caraca, o motorista mandou muito, velho Tadinho do cachorro Quase que foi Ó o prédio Mano! Vocês viram voar uma pedra do prédio Olha a menininha Mano, galera Nunca atravessa a rua sem olhar pro lado Que é perigoso Vocês viram, né, velho? Caraca, tinha um tubarão ali Eita! Você é louco, velho! O cara usou... Olha só E esse daí? Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Pega, segura, segura o cara Vocês viram, mano Por um metro O cara caiu a ribalceira abaixo Velho do céu Tá, o cara da polícia tá ali E aí? O que vai acontecer, galera? Deixa eu ver E esse daí? Eita, caraca! Você é louco, mano O cara falou assim Ah, vou frear nada Vou frear quando bater Aí foi E salvou ele ainda Caraca Nossa, o cara salvou muito o outro, velho Tá Eita, o caminhão deu ré O caminhão deu ré O louco Olha o cara O cara No Mano Olha o maluco na moto Ah, não Tá de sacanagem O cara passou embaixo De um caminhão Com a moto, velho Lá veio um carro Lá veio um carro Nossa Nossa senhora Mano Tá de sacanagem Olha isso Caraca Todo mundo Inclusive o motorista Saiu bem Desse acidente Esse daí Foi doideira, velho Sério Olha o leque Um pedaço do teto Quase em cima Do cara Foi muito por pouco Isso Eita Mano Tem remoto Daí Que que é isso Tá caindo um monte de pedra No E olha lá Que sorte, velho Os caras conseguiram sair do carro Mano Imagina o susto Dessas pessoas aí Bom Pera Então esse aqui foi o vídeo Cara Das pessoas mais torturas do mundo Eu espero que vocês tenham curtido Caso queiram mais vídeos assistir Sabe o que fazer? Clica no gostei Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau